Música Nós voltamos para este segundo bloco com um boletim atualizado do coronavírus em Tupã. Mais dois casos positivos, além de cinco novos suspeitos. Acompanhe. A Prefeitura de Tupã divulgou uma nova atualização do boletim epidemiológico dos casos de coronavírus na cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados mais cinco casos suspeitos, todos em isolamento domiciliar. Tupã também conta com mais sete casos negativos, sendo seis em isolamento domiciliar, enquanto outro paciente, que estava em isolamento hospitalar, recebeu alta após resultado negativo. O boletim registra ainda mais dois casos positivos, sendo um em isolamento hospitalar e um em isolamento domiciliar. Com os novos resultados, Tupã conta até o momento com 109 notificações da doença, sendo 76 casos descartados. O boletim informa também que há cinco casos suspeitos, aguardando o resultado, sendo todos em isolamento domiciliar. Tupã conta com um total de 28 casos confirmados, sendo dez ainda em período de transmissão, oito em isolamento domiciliar e dois em isolamento hospitalar, dois óbitos e 16 pacientes recuperados. Já a taxa de ocupação hospitalar nos leitos de UTI caiu de 30% na última sexta-feira para apenas 10% nesta segunda, atendendo apenas um paciente da microrregião. Nos leitos de enfermaria, a taxa de ocupação diminuiu 35% para 25%. Além de Tupã, atualmente estão internados na Santa Casa, devido ao Covid-19, pacientes de Queiroz, Bastos, Parapuã e Herculândia. Nós tivemos quatro dias em que o comércio praticamente esteve fechado, apenas serviços essenciais, voltando ao que nós tínhamos antes do dia 11 de maio, quando o comércio foi praticamente liberado em nossa cidade. Foi necessário esta semana de interrupção, porque existia uma expectativa de ocupação de quase 100% dos leitos hospitalares em Tupã, tanto da enfermaria como da UTI, e foi preciso a Prefeitura tomar uma medida. Isso foi importante e, de certo modo, ajudou a conter um pouco essa questão, que não envolve só Tupã, mas também cidades da região. E ainda falando sobre essa questão, a Prefeitura montou uma barreira sanitária desde quinta-feira, feriado de Corpus Christi, até domingo, e foram fiscalizados 15 mil veículos durante quatro dias, que transitaram pelas rodovias da região e entraram na cidade de Tupã. Acompanhe. As equipes da Prefeitura de Tupã abordaram e verificaram 15 mil e oito veículos, entre ônibus, caminhões, motos, carros de passeio e outros, durante a barreira sanitária realizada neste feriado prolongado de Corpus Christi. Além da higienização dos automóveis, os agentes aferiram a temperatura de condutores e passageiros. As atividades tiveram duração de três dias, sendo iniciadas às seis horas de quinta-feira, dia 11, e encerradas às 22 horas do último sábado, dia 13. De acordo com a Vigilância Sanitária de Tupã, foi registrada a entrada de aproximadamente quatro mil veículos de outras cidades durante toda a realização da barreira. Quatro pessoas apresentaram alteração na temperatura, sendo que três puderam seguir viagem após a temperatura abaixar, e um passageiro da cidade de Herculântia foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento, a UPA. A movimentação na cidade foi acima do esperado e demonstrou ser cada vez mais necessária a realização de barreiras sanitárias. Além da higienização externa dos veículos com quaternário de amônia, as equipes também orientaram condutores e passageiros sobre o novo vírus e os cuidados para evitar a sua propagação. Nós vimos aí a importância da realização dessa barreira. Ela passa várias mensagens. Além de aferir a temperatura das pessoas, dar orientação, higienizar os veículos, também mostra que Tupã está envolvida no combate ao coronavírus. Mostra que existe uma preocupação das autoridades de saúde do município em manter a ordem na entrada e saída de pessoas, ao mesmo tempo, de organizar e cuidar do nosso comércio e manter a ocupação nos hospitais dentro de um limite aceitável para Tupã e cidades da região. Nós vimos que a maior parte da ocupação, tanto dos leitos de UTI quanto também dos leitos de enfermaria, são pessoas da região que usam o sistema de saúde de Tupã dentro aí do convênio, do consórcio do SUS que existe, as pessoas procuram Tupã, que é uma referência. Então é preciso, sim, que esteja tudo organizado para que Tupã não pague um preço por problemas em toda a nossa região. É preciso que cada município também faça a sua parte. Nós tivemos notícias aí de que algumas cidades não fecharam o seu comércio totalmente durante esse período, não fizeram barreira sanitária e depois podem trazer problemas de saúde para os moradores da sua cidade e também para toda a nossa região. E assim nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Lembramos que as sessões camaradas são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, sempre às oito da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, o canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri